Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Em meio ao conflito com a Rússia, ídolo ucraniano Shevchenko pede união ao povo de seu país, considerado por muitos como o maior jogador ucraniano de todos os tempos. Ex-atacante se manifesta nas redes sociais em meio às tensões dos últimos dias. As tensões entre Rússia e Ucrânia se intensificaram na última semana e geraram uma. Apreensão sobre a possibilidade de uma nova guerra no leste europeu. Considerado por muitos como o maior jogador ucraniano da história, o ex-jogador e ex-técnico Andriy Shevchenko se manifestou nas redes sociais. O ídolo ucraniano postou um texto no Instagram pedindo a união do povo ucraniano diante das tensões com a Rússia. A Ucrânia é minha pátria. Sempre tive orgulho do meu povo e do meu país. Passamos por muitos momentos difíceis e nos últimos 30 anos nos formamos como nação. Uma nação de cidadãos sinceros, trabalhadores e amantes da liberdade. Este é o nosso bem mais importante. Hoje é um momento difícil para todos nós. Mas devemos nos unir. Após ter se aposentado em 2016, Shevchenko se tornou auxiliar técnico da seleção ucraniana, da qual é o maior artilheiro na história. E depois se tornou treinador da equipe, cargo que ocupou até o ano passado, quando deixou após a Eurocopa, na qual fez a sua melhor campanha na história. Atualmente, o ex-atacante treina o Genoa, da Itália. Como futebolista, o ucraniano ganhou a bola de ouro em 2004. Mas não vamos desistir, diz Shevchenko, lateral ucraniano do Manchester City. Sobre tensão com a Rússia entenda o caso as tensões aumentaram nas últimas semanas, com a movimentação de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Na última terça, o presidente russo Vladimir Putin reconheceu a independência de repúblicas separatistas ucranianas e enviou tropas às regiões de Donetsk e Lugansk, o que foi tido por especialistas como uma invasão. Mas após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha, mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com o golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.